Música Fala pessoal, beleza? Para quem não me conhece é o Fernando Braseiro e este é o Retrogames BR 3.0. No vídeo de hoje vamos fazer uma sequência de abertura de baús, finalizando essa sequência de vídeos do Clash Royale e vamos fazer uma partidinha aqui para ver se a gente consegue algumas mais coroas. Primeiro vamos ao baú mais simplinho que é o nosso baú de prata, um 83 de ouro, uma Valkyria, muito bom para o nosso deck e uma 11 Teslas, beleza? Próximo vamos abrir um baú de ouro, primeiro baú de ouro, 228 de ouro, uma Cura, 10 Barril de Esqueletos, 2 Fornalhas, muito bom, e 25 Bárbaros, beleza? Próximo baú de ouro, mas lá temos 239 de ouro, chegando nos 10 mil, quase quase, Barril de Esqueletos são 2, mais 11 Bárbaros, 21 Espirituzinhos de Fogo e mais 4 Cabanas de Goblins, beleza? Agora vamos para o baú do clã, nosso clã ainda está curtinho, início de desenvolvimento só tem 8, vamos ver o que dá para ganhar, 108 de ouro, beleza? 2 Rodas de Servos, 14 Bárbaros, nossa como está vindo o Bárbaro, e 2 Foguetes, beleza? Temos um desafio também, ganhei 5 e perdi 3, está na vantagem pelo menos, desafio clássico em 480 de ouro, beleza? Já passamos os 10 mil, 6 Zaps, 9 Goblins Lanceiros, 2 Goleys de Gelo, beleza? Não foi de todo o mal. Vamos agora para qual baú? Vamos para mais um baú de ouro. Vamos para mais um baú de ouro, temos 190 de ouro, 7 Bárbaros de Elite, 7 Orders de Servos, 21 Barris de Esqueletos, e 3 Mini P.E.K.K.A.S, show! Agora vou abrir esse baú da Coroa, vamos ver, 568 de ouro, muito bom, 3 gemas, 20 Barris de Esqueletos, Barris de Esqueletos e Bárbaros foi o que mais veio, 48 Espíritos de Gelo, 7 Mini P.E.K.A.S e um espelhinho, beleza? Beleza, temos nas missões, ah, temos um baú grátis aqui do Mercadinho também, ó. Baú de Prato da Arena 10, vamos abrir porque é de graça. Temos 78 de ouro, 1 Corredor e 11 Goblins Lanceiros, beleza? Esse aqui é dado mesmo, aproveitamos. Esse aqui é o nosso deck, o Lenhador, Gelo, Balão, Valkyria, Morcegos, a P.E.K.K.A., o Mago e a Fornalha. Aqui nas missões a gente tem um baú gigante para abrir, vamos abrir o baú aqui para ver o que a gente consegue aproveitar daqui. Vamos lá, temos 798 de ouro, 43 Morceguinhos, muito bem, opa, opa, ah, um espelhinho, mais um espelho, 169 Espíritos de Gelo e 53 Magos, ah, boa, valeu pelos Magos. Show de bola, temos mais uma recompensa aqui para coletar, ó, do Vamos Lutar e tem mais uma recompensa aqui das moedinhas, beleza? Mais um baú eu consigo abrir e ganhar mais uma recompensa, então vamos fazer uma batalha, vamos tentar ganhar essa batalha, a gente vai ter que ganhar um baú, daí eu já abro com as gemas e já ganho mais uma recompensa. Vamos lá, contra o Alex, beleza, vamos botar a Fornalha aqui no meio, até porque está abrindo um dragãozinho, vamos dar uma segurada nele, vamos ver se ele estoura a gente, dá, ele estourou a gente primeiro. Vamos botar a Mini P.E.K.A. para dar uma distraída e os morceguinhos em cima ali, tomara que não morra meus morceguinhos em tudo, tá, braço? Muitos esqueletos, beleza, demos conta. Agora para atrapalhar ele ainda mais, vou lançar o Balão por cima da P.E.K.K.A. Foi. Tá, esse Mineiro vai para o saco e o Balão chegou bem perto, a P.E.K.K.A. resistiu bastante, agora o Balão vai dar bastante dano. Ah, mas está abrindo ali aquele ladinho de servos, tá bom, estudamos metade da vida dele, agora ele estourava e tirava os uns 300. Beleza, o lado de servos também foi. Se der tempo eu vou lançar o Lenhador para correr. Ele é muito rápido e quando morre também libera a Fúria. Vamos ver. Acho que a primeira torre dele já era, beleza. Agora a gente já bota a fornalha apontada para o outro lado, para ele ter que se preocupar com o outro lado atacando ele também. O Maguinho está dando um dano bom na torre do rei dele. Ele não fez mais nenhum movimento, será que ele desistiu? Bom, se ele desistiu facilita a jogada para a gente. Vamos ver. Já passou alguns segundos e não fez nada. Vamos largar uma P.E.K.K.A. aqui para ver se ele responde com alguma coisa. Acho que o nosso adversário não quis mais brincar. Bom, a gente não tem nada a ver com isso, né? Então vamos largar um baúzinho amigo aqui por trás da P.E.K.K.A. Os Espíritos de Fogo empurrando a P.E.K.K.A. para ir mais rápido. Vamos descer o sarrafo neles. Beleza, já foi a segunda torre. Nosso adversário desistiu. Agora eu vou só lançar o Gelo aqui para segurar e pum. Já era a vitória perfeita. Muito bom, ganhamos. Vamos ganhar mais um baú agora. Como se fosse um baú bem bom, né? É o de prata. Tá bom. Já é alguma coisa. Vamos abrir. Vamos botar para abrir o baú. Prata. Vamos lá. Eu já tenho três coroas. Vamos tentar fechar as dez coroas para poder abrir o baú da coroa. Acho que é melhor do que gastar as gemas lá. Eu contra o Zueiro BR. Lembrando que o objetivo agora é abrir o baú da coroa. Então já temos três coroas. Mais sete. Perdendo ou ganhando, o importante é juntar a coroa. Beleza. A nossa fornalha, como tem o upgrade nível oito, agora eu já consigo fazer ela dar dano. O problema é quando eles começam com essas construções aí. Daí é ralado para mim. Então eu vou lançar esse lenhador aqui na frente. Não porque eu queira, mas é para poder aproveitar o mago. Porque o mago sim vai dar um causar ali junto com a Valkyria. A fornalha deles aqui está me atrapalhando também. Eu vou congelar aqui. Foi. Ah, droga. Não deu tempo do mago fazer a festa. Vou até lançar um chorinho aqui. Que não era isso que era para fazer. Ah, ele lançou muita gente em cima de mim. Acho que a minha torre já era. Aqueles Goblin Lanceiros ali estão me atrapalhando a vida. Essa cabaninha tem que vazar de uma vez. Já perdi um bocadinho de vida. Beleza, eliminamos dois Goblins Lanceiros. Pelo menos que ele já está com duas casinhas lá em cima. Aqui a Valkyria vai fazer uma limpa e uma mago atrás. Ah, a Valkyria toma muito dano até chegar no... Vai, Valkyria. Vai, Valkyria. Mas não vem porque é cagão. Vai, Valkyria. Vai, vai, vai. Tá. Alguma coisa. Vou lançar o nosso lenhador por trás de um. Duas pancadas ele matou. Vai, fornalha. Distrai eles. E faz a limpa. O morceguinho aqui no mineiro. Mineiro porque tá complicado esse negócio aqui. O mineiro tá tirando muito dano da gente. Eu não consegui largar nem o balão ainda. O ataque do nosso zoeiro BR é muito intenso. Eu preciso eliminar essa fornalha daqui. Vamos lançar uma peca pra ver se eu consigo ir com o lenhador na frente. O lenhador na frente me abre a fura. Ele tá tentando me distrair lá do outro lado. Vou largar o mago por aqui. Nossa, tem que distrair bonito, né? Porque tá acabando com a minha torre, filho da mãe. Nossa senhora. Essa jogada dele me acabou comigo. Beleza, paralisei tudo ali. Vai, maguinho. Vai, maguinho. Me ajuda. Vai, Valkyrie. Ele vai destruindo as minhas torres. Vai precisar. Vou tirar bastante dano dele. Vai, vai, vai. Dá tempo, dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mais uma, mais uma. Mais uma, mais uma. Mais uma, por 15 de vida. Ah, droga. Ah, a gente perdeu a... Por 15 de vida perdemos essa. Que merda, hein? Droga. Obrigado. Vamos mandar um muito bem pra ele. Eu não gosto que ele fique um rindo debochando. Mas vamos lá. Vamos tentar fechar as 10 coroas. Não vem nenhuma nessa. Vamos de novo. Agora, contra o Davi, HDX. Eu gosto de largar a fornalha na frente aqui. Porque deu o primeiro ataque e nunca vem na minha torre. Claro, só se for o Mineiro ou o Barril. Então, deixa eu vir. Contra vem o Executor. Eu vou lançar o nosso amigo ou nossa amiga P.E.K.K.A. Em cima dele. Enquanto isso, o Leador vai correr pra chamar atenção. Agora vai descer o cacete neles aqui. Beleza. A P.E.K.A. elimina eles rápido. Eu preciso do Mago pra deter qualquer ataque aéreo. Vai, Maguinho. Beleza. Agora esse Espírito de Fogo também me ajuda a fazer uma certa limpa ali. E concentra o ataque na P.E.K.K.A. E deixa o Leador, que é muito rápido, atacando. E o Mago por cima. Já era a torre deles. Beleza. Agora a gente já é uma coroa. Deixa eu vir. Vamos lançar a Valkyrie aqui por trás. Porque ele se concentrou no Espírito de Fogo. E vamos lançar também o Morseguinho em cima dessa Valkyrie. Pra nossa Valkyrie poder sobreviver. Ele parece que tá menos elixir. Vamos lançar a Fornalha do outro lado. Eu falei pra dar uma dispersada. Assim tem dois atacando. O HP, a vida da nossa Valkyrie é muito grande. Então eu não vou manter ela apanhando lá na frente. Ah, o executor dele é um problema. Sorte que ele não tá combinando o executor com nenhum voador. Droga, cara. Falei rápido demais. Ah, esse balão vai ser problemático pra mim. Ah, vou congelar. Congela, congela. Mata uma vez esse balão. Caramba. Foi. Tá vindo uma par de gente aqui. Eu vou segurar os morceguinhos. A ideia era segurar os morcegos. Mas agora... Os morcegos vão ficar pro balão. A Fornalha vai ficar aqui disparando contra a torre. E agora a Valkyrie vai ficar lá do outro lado. Vando umas pancadinhas. Beleza. O mago aqui. Esperar o mago começar a disparar contra mim. Eu vou poder largar os morceguinhos em cima dele. E em cima do balão. Foi. Ah, esse balão vai tirar dano do meu mago. Beleza. Mas eu também tenho um balão. Então vamos provocar ele. Vamos congelar esse executor. Ah, não congelei o mago. Vai, 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 vai. Beleza. Tive bastante dor, né? Esperar eles adentrar um pouquinho pra lançar a fornalha. Aqui. Droga, 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 droga. Volta, o balão de volta. Ah, eu não acredito. O balão dele não voltou. Detona de uma vez. Detona de uma vez. Foi. Agora é nóis. Ele deixou com a vida bem baixa. Mas a ideia é segurar o executor dele. Porque agora eu detono essa torre dele. Já era. Duas coroas. Foram cinco. Faltam cinco. Beleza. Mais um balão de prata. Ficou mal nos baús. Já ganha mais coisa, né? Beleza. Estamos em 50% dos baús. Não repare se der uma bugadinha. Se você estiver ouvindo primeiro. Depois vendo. Porque ele está meio atrasadinho. Tem um delay. Vamos lançar uma fornalha aqui. Ah, botei muito pra frente. Tudo bem. Ele é nível 11. Ah, nível 11 eu não consigo dar dano nele. Tá. Está vindo aquele golem de gelo. Eu vou lançar o meu maguinho aqui no fundo. Nossa senhora. Aqui apelando. Já lançou o balão dele. Eu vou lançar a minha peca aqui. Pra atrair o ataque dos outros. Foi pelo menos o balão. Já foi pro saco. A minha peca está quase morrendo. A mesma hora seguinte. Eu não gravo pro meu maguinho. Agora eu vou fazer o que? Vou lançar o meu balão. Não vou lançar o balão nada. Porque não foi. Não tinha lixo na hora. Tá. Deixa atacar. Lá vem a peca. Vou lançar a Valkyria pra cima dele. Deixa eu carregar um. Doze lixu. Doze. Doze. Agora eu lanço o meu balão. Porque eu tenho o gelo armado aqui. Vamos ver o que eu vou lançar. Beleza. Mega servo. Vai pro gelo. Ah, sem vergonha. Me congelou também. Mas eu congelei primeiro. Eu devo liberar primeiro. Droga. A encarnalha. Não quero usar um daninho nesse mega servo. Foi pro saco. A gente ainda recebeu mais dano. Daquilo me congelou primeiro. E eu fui burro. Eu congelei só o mega servo. Deve ter congelado a torrezinha dele também. Beleza. Vamos deixar aqui, ó. A peca vai indo. E vou carregando ele o Chico. Qualquer coisa. Eu tenho meus morcegos aqui pra proteger de um possível balão. Foi. E agora é peca contra peca. Primeiro eu tenho que me livrar do balão. O resto é resto. Beleza. Agora eu lanço o balão junto. E eu vou lançar o mago atrás pra proteger a retaguarda. Daí eu não preciso usar gelo. Porque ele vai usar o sem vergonha. Vai, valquíria. Beleza. Agora eu lanço mais uma peca aqui na frente. Vai, morceguinhos. Eu não consigo chegar nele, cara. Mas agora ele cometeu um erro meio estratégico pra mim, que é bom. Me gastou o gelinho dele. Vou deixar passar aqui e vou lançar o meu. Vai, balão. Conjele esses meus servos, senão eu vou me dar mal. Vou tornar ele aqui em cima. Vai, balão. Vai, balão. Beleza. Tirei um bom dano dele, pelo menos dessa vez. Eu vou dar uma empatada quase no jogo. Não, não deu porque eu tô apanhando pra caramba aqui nesse mega servo. E eu vou morrer. Dez, dois, um, morri. Não, ainda não morri. Ah, agora eu morri. Droga. Eu mando um joinha. Joinha também, mano. Eu não gosto de começar a rir. Vou botar chorinho. Esse que é o problema. Vamos lá. Em busca das dez coroas. Vamos para mais uma batalha. O gelo já tá na mão. Então, vou largar meu mago aqui. Carregou pro balão. Preciso de mais quatro elestiros. Até o tempo do mago caminhar até a ponte, talvez eu junte os outros quatro. Eu não tenho medo da bandida. Apesar dela ter misturado bastante, a minha ideia é já detonar a torre dele rapidão. Ah, eu odeio isso aqui. Torre Infernal. Beleza. Mata esse maga elétrico que eu também odeio. Forra do saco. Ah, não deu pra fazer dano. Não acredito. Odeio. Eu odeio Torre Infernal. Pra mim, nunca presta. Só presta pros outros. Nunca vi. A Torre Infernal é uma defesa muito eficiente contra balão e a peca. Beleza. Aquele dano ali de 1500 ali foi só da bandida. Ele lançou a peca nível 5, a meta nível 4. Mas tá tranquilo. Vou lançar o mago aqui pra guardar. Me deixar carregar. Ele lançou o mesmo mago que eu. A diferença que eu tenho os espíritos de fogo me lançando junto aqui. Acho que eu vou matar primeiro. Não, não matei primeiro, mas a Valkyria vai ali dar um suporte contra aquele mago. Foi. Foi. Vou lançar um corredor aqui do ladinho. E os espíritos de fogo vão dar um dano também. Beleza. Essa Torre Infernal foi pro saco. Agora eu vou poder lançar o meu balão. Foi. Agora eu vou lançar o meu balão lá no outro ladinho. Beleza. Morcebinhos aqui por causa da bandida. Eu odeio o mago elétrico quando eu pros outros. Vou lançar a P.E.K.K.A. aqui pra dar uma segurada. Assim não tem avanço. E... Nossa fornalha amiga junto com a Torre pra tentar detonar esse dragãozinho que foi que só tem. Um duelo de P.E.K.K.A.s ele vai ganhar porque ele tá... Além do nível maior ele tá perto da Torre. Só que agora eu vou lançar a Valkyrie no meio deles. Aí dá dano os dois. E foi pro saco. E... Vai balão. Beleza. Agora eu tô com o gelo aqui. Eu congelo os dois. E lanço os morceguinhos em cima da Torre. Vou lançar mais um mago aqui. Beleza. Agora eu tô com dois magos. Vou lançar a Fornalha. pra segurar os avanço. E... Foi. Mais uma vitória. Tá 3x1 pra mim por enquanto. Ou 3x2. Isso nem sabe. Beleza. Sexta coroa. Terceiro balde prata. Beleza. Vamos lá. Em busca das 10 coroas. Vamos lá pessoal. Devo pensamento positivo. Pelo menos mais duas batalhas. Vamos lançar a P.E.K.K.A. A Sapeka aqui do lado. Foi. Ah. Não é velho. É. O Mega Cavaleiro naquele ano. Não gosto dela. Eu vou tentar causar um dono. Que vai causar um dono violento aqui também. Então eu vou lançar aqui. Vou deixar só a retaguarda. A Princesa tá ocupada. Com o meu lehador. Ficou a minha P.E.K.K.A. Beleza. Foi a Torre. A primeira salva foi pro saco. A Princesa me dá medo. Mas aquela Horda de Servo. Detona a minha Torre em 2 segundos. O meu problema da Princesa. É realmente a distância. Eu não consigo acertar ela. Na minha Torre da Coroa. Sorte que a Valkia tem bastante vida. Beleza. A Marvel deu contact também. E o que ele vai fazer pra se defender. Beleza. Eu só preciso resistir até a minha P.E.K.K.A. Mais um elixiruzinho. E a P.E.K.K.A. Tá na mão. A P.E.K.K.A. Segura ele. Beleza. Contra o Mega Cavaleiro. A minha Torre já alcança. Ela não alcança. É contra a Princesa. Mas agora ela não dá dano suficiente em mim. Ela deu na Torre. Sem orgulho. Beleza. Eu precisava do Gelo agora. Então que a P.E.K.K.A. Aguente um pouquinho. Ah. Foi tudo. Horda de Céu nível 10. Bem espalhadinha. Foi complexa de matar. Vai lá. Ocelinhas. Deu uma limparada. Beleza. 3, 2, 1. Agora eu quero. Duplo elixir. É isso. Eu sabia que ele ia lançar aquele Mega Cavaleiro. Então eu vou lançar a minha P.E.K.K.A. Desse lado. Deixa eu tomar dano desse barranho. Não faz nada. Porque a ideia é causar dano na Torre. Aqui. E agora eu posso lançar o meu Maguito. Aqui. E o Balão vai lá destruir tudo geral. Beleza. Já era a Torre deles. Agora é manter. Formar ele aqui. Vai dar uma estabilizada. E o Lenhador correndo lá do outro lado. Beleza. Vai morceguinho. Se fornalha. Até carregar a minha P.E.K.K.A. O meu Doroso foi muito útil. Vamos aproveitar. Vamos causar um transtorninho nele. Que é para lançar o Balão aqui do outro lado para desviar. Beleza. Uma boa batalha. Vamos dar um bom jogo. Conseguimos duas. Não precisa ficar brabo. Foi um bom jogo. Ah. Baú de ouro. Finalmente. Já é alguma coisa. Melhor que o de prata. Beleza. Temos oito coroas. Mais duas. Estamos com o nosso baú da coroa na mão para abrir. Agora contra o Carlos da United. Espera carregar até o nove e meio. E a bandida vai sofrer com a P.E.K.K.A. E a bandida vai sofrer com a P.E.K.K.A. Agora. Agora o que eu vou fazer. Vou lançar o meu lehador na frente. Para ativar a fúria. E a morceguinha atrás. O meu lehador está fazendo um dano que eu considerava na P.E.K.K.A. E foi para o saco o mago elétrico dele. A bandida vai fazer um dano. Carreguei cinco para o balão. Um seis. Um sete. Um oito. Mais um. O gelo está na mão. Só aguardando para ver a resposta dele. Ah, não, o balão também se aguardou. Eu mando o meu formato para cá. O meu balão é nível cinco. Vou dar um dano bom naquele mago de gelo também. Show de bola. Vamos lançar a nossa P.E.K.K.A. aqui. Para acabar com essa brincadeira aqui também. Show de bola. Eu acredito que ele vai lançar a P.E.K.A. dele. Se der tempo. Não, muito pior. Antes se tivesse lançado a P.E.K.A. dele. Ele lançou esses esqueletinhos do mal aí. Vou lançar o Valkyrie aqui também. Um micro dano. Mas estava planejado. Estou segurando o meu balão. Lá, blá. Que vai vir a Arca com medo. Ele viu que a Valkyrie ia dar dano na torre dele. Beleza. Vou lançar o mago aqui. Quando ele... Ah, ele tem um mago aqui também. Esperar ele dar um dano. E passar lá por trás. Eu quero um mago dele. Eu quero um mago. Aí, foi. Lança a formular. Não, foi pro saco. Beleza. Não faz mal. Não faz mal. Não faz mal não. Por quê? Porque o meu balão está ativo agora. E o mago de gelo dele não. Fiz o mago elétrico dele não. Vou lançar meus morceguinhos aqui. Vamos dar fim. No balão dele. Que é o que interessa. Agora é conter. Agora é partida de contenção. Um, dois, três, quatro. Foi. Mago de gelo. Uma galécia esmagalhada aqui. Tudo aqui tem que ir pro saco. Principalmente esse de gelo. Quer dizer, de gelo não elétrico. Ai, peca, 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 peca. Não dá tempo. Ah. Ah, agora é até me agredindo com esse balãozinho de ouro. Tá. Sorte que minha Valkyria dá conta do recado também. Tá sendo o quê? Isso, lança o mago lá pro outro ladinho. Beleza. Foi. Toma. Certo. Dá um dano considerável aqui pra... Mais uma, mais uma bomba. Ah, droga. Preciso da peca. Preciso da peca. Preciso da peca. Volta, peca. Mate esses magos. Primeiros magos. Primeiros magos. Isso, primeiros magos. Agora eu consigo me organizar de novo. Como eu falei, o principal é as torres. Uma torre eu já consegui. Não, eu não me defende aqui com o jeito. Beleza. Empatezinho. Vou botar um bom jogo. Foi tenso. Nós conseguimos a coroa. Empate também vale pra gente. Nove coroas. Falta só mais uma. Vamos lá de novo. Vamos lá contra o Mastro Luke. Juniores 2.0. A peca vai indo. O balão tá do lado. E tá com uma... Só um servo. Você vai lançar... O lenhador na frente. Só pra poder botar a fornalha entre eles. Pra matar... Matar essas bichas. Então aí... Morceguinhos em cima do corredor. Que já me causou um dano considerável. A minha peca também tá indo pro saco. Se pudesse levar essa... Valquíria já me ajudava. Foi. Temos já pro balão. Agora temos que garantir mais um pro gelo. Ou pro mago. Dependendo de quem for. Foi. Vai pro gelo mesmo. O gelo tá na mão. Se eu tô aguardando... Vem a resposta... Com gelé. Foi. Ah, maldito. Eu vou dar uma mago aqui no fundinho. Agora eu já sei que ele tem uma mago elétrico. Pra me atrapalhar. E aquele corredor... Sem vergonha, lazarento. Vai acabar com a minha torre. Tô dando um pau nisso aqui. Mas já perdi na torre. O corredor dele é poderoso. Então dá um domino pro ator. Vai com o meu lenhador. Porque só o que deu pra fazer. Nossa senhora. Essa partida que tá horrível. Esses juniores aí é poderoso. Agora eu já também aprendi o meu... Meio que minha lição, né? O balão se eu largar. Ele tem o mago elétrico. Olha que a lenda hora parou. Ele tem o mago elétrico. E tem os servinhos. Então. Quando eu botar o balão. O balão tem que ser... Com o mago elétrico. Não consegui botar o meu balão ainda. Deixar o balão crescer. Com o mago elétrico. Com o mago elétrico. Com o mago elétrico. Eu não queria te matar, tio. Eu só queria destruir uma torre tua. Era muito. Pedir muito. Nossa. Fui completamente derrotado nessa aqui. Vamos esperar. Não vai botar nenhum deboche. Eu não gosto quando bota deboche. Bom jogo. Perdi. Mas perdi. Com fortão. Nem tinha olhado 3.251 troféus agora. Vamos lá. Mais uma batalha. O som parou de funcionar, tá pessoal? Pergunte por quê. Acho que meu celular tá bugando. Eu vou lançar a Valkyrie. Vou deixar... Não. Ai, bugou tudo. Agora nada funciona. Vou me retirar da partida. Ah, nada funcionou. Pessoal, só pra avisar. O celular deu uma bugada tão grande. Que eu tive que tirar da bateria. Eu botei de novo e não funcionou. Então eu vou dar um aguardo. Ver se o bicho tem... Dá pra sobreviver. Certo, pessoal? Não conseguimos chegar no nosso baú da coroa. Próximo vídeo. Espero já ter mais uma sequência de baú programado. Queria abrir esse. Porque ia ganhar recompensa. Paciência, né? O celular não quis deixar a gente brincar. Por favor, deem o like no vídeo se você curtiu. Se você não curtiu, manda por que você não curtiu. Não dá dislike. Só manda por que você não curtiu. Não. Se inscreve no canal. Não. Se inscreve nos parceiros que estão nos comentários. Não. Muito obrigado pela atenção. E até a próxima.